Oi gente, tudo bem? É o seguinte, estou organizando o ateliê para trazer um monte de novidade para vocês. Enquanto isso, eu vou deixar vocês com o vídeo do programa Ateliê na TV que eu gravei há umas semanas atrás, tá bom? Espero que vocês curtam bastante. Olá, muito bom dia para todos vocês. É claro, sempre acompanhando o Ateliê na TV, como é gostoso começar mais uma semana. E ele está de volta, Fabiano Oliveira, mostrando todos os detalhes de como você pode reaproveitar os materiais que tem em casa, trazendo aqui o TNT da Mevi e aproveitando aí, trazendo sugestões de Páscoa também. Olha aí, ó. Olha aí, o Fabiano revestindo aí, no caso, ovos de Páscoa e essa caixa toda aqui de madeira em MDF. Seja bem-vindo, Fabiano, bom dia. O pessoal estava pedindo, cadê o Fabiano Oliveira? E você já trazendo sugestões de Páscoa também, que é legal, né, Fabiano? Isso. É uma alternativa, né, Doutor, para o pessoal que faz chocolate, como além da estampa de Páscoa, tem outras estampas também. Dá para a mulherada brincar bastante e vender bastante ovos de Páscoa, né? E essa é uma caixa de MDF, que aí você acaba reaproveitando, às vezes, uma caixa que não está legal, que não está com uma cor boa, desbotada, às vezes, né? Isso, aquela caixa de madeira que tem jogada em casa, né? Aproveita na Páscoa, coloca os ovos de Páscoa para a criançada e depois usa como um revisteiro, um organizador. E a gente olha aqui as estampas, né? A Mevi, né, esse TNT aí que vocês estão acompanhando, tanto as de Páscoa como as tradicionais aqui, tem da Disney também, né? Parece tecido, né? Só que o preço, é um preço bem inferior, né? E que facilita vocês, é, encapar e trabalharem com muitos ovos de Páscoa, caixas. Aqui você trouxe as telas, que você já mostrou até no nosso programa, para a parte da decoração também, funciona muito bem, né? Exatamente. Como tem várias estampas, é como eu disse, dá para brincar também, tanto na decoração, como no caso dos ovos de Páscoa, né? Que aí você pode fazer um ovo de Páscoa da princesa, mas você pode forrar a caixa também com um TNT de princesa também. Faz o composê, né? Deixa tudo pronto. Isso. E olha, Doutor, a caixa que eu tenho aqui é uma caixa bem antiga. É uma caixa já que eu usava para guardar material mesmo de artesanato, isso. Uma caixa normal de MDF. Ela já está, pode ver que ela está bem manchada, bem... Desgastada. Bem velhinha já, né? E eu gosto de pintar com tinta spray, porque ele vai dar um acabamento bem melhor, né? Na verdade. E é rápido também, né? É rápido. A pessoa que trabalha com spray gosta, porque já vai pintando, já vai ficando pronto e tal. É, seca rápido. É bom forrar a mesa, né? Isso. Como eu vou usar esse TNT listrado, né? Essa estampa listrada, eu posso escolher qualquer uma das cores que tem aqui também, tá vendo? No próprio TNT. Isso. Eu vou usar um verdinho claro para combinar. Olha, e dentro da caixa, Doutor, eu vou pintar só por dentro. É importante sempre manter uma distância, né, Fabrício? Isso. Você comenta isso. Respeita essa distância, 20, 30 centímetros. E nunca segurar o bico da tinta também, né? A gente vai pulverizando essa tinta, não tentar pintar tudo de uma vez para não escorrer essa tinta. E essa cor fica bem viva, também vai ficar legal com o TNT. E é claro que depois que você brincar na Páscoa e utilizar aí como um local para você guardar os ovos que você vai distribuir para os seus filhos, sobrinhos, netos, né? Depois fica uma caixa organizadora, pode ser até um revisteiro, né? É um revisteiro. Coloca as revistas, jornais, né? Também deixa ali do lado do sofá, né? Olha, esse daqui, olha, eu estou fazendo na borda também. Porque essa borda vai ficar à mostra. Mas é só isso, olha. É bem rápido. A parte de fora você não precisou porque vai aplicar o TNT? Isso. É bom, se a caixa for escura, só aplicar um fundo mais claro, né? Não necessariamente branco, mas um fundo mais claro. E é só isso. Deixou secar ali e a gente vai partir para colar o TNT. Eu vou usar cola branca e um rolinho de espuma. Quem não tiver o rolinho de espuma, pode usar o pincel mesmo, uma trincha e a cola pura. A gente não dilui a cola. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é me certificar que eu estou esticando bem essa cola para não ficar nenhum espacinho sem a cola, para não formar uma bolha ou enrugar. Olha, eu apliquei em dois lados. E aqui eu já cortei mais ou menos a medida da minha caixa. Eu encosto aqui, olha. Eu já uso a própria estampa para me guiar. Não precisa de espátula, nesse caso, como o TNT é mais firme, não precisa de espátula para esticar que ele vai ficar bem lisinho. Ficou bonito também esse verde, né? Um verde cítrico, né? É um verde bonito. E aí quem tiver em casa também aquelas caixas com tampa, já faz um puf, né? Faz o organizador. A gente ensinou ainda, do Lar em Reforma, acho que teve uma vez que o Fabiano ensinou um puf. É. Esses dias mesmo a gente estava falando do Lar em Reforma, que era o nosso programa para decoração, a reforma, né? Quem sabe um dia ele volta com mais novidades, né? O pessoal pede bastante aí. O pessoal pede bastante. Até hoje o pessoal me liga para falar do Lar em Reforma. E o Fabiano vinha bastante. Essa é uma sugestão também de decoração, de reaproveitamento de materiais que tem em casa. Às vezes você tem essa caixa lá que não está legal e consegue sim dar uma nova cara para ela. Importante espalhar, né, o Fabiano? Isso. Para não deixar muita cola aí, para não enrugar o próprio TNT da Mevi, né? Isso. Eu estico bem essa cola. Com o pincel também, é só dar aquela esticadinha. Certificar que não tem nenhum espaço da nossa peça sem a cola. E pronto. O legal desse TNT, Doutor, eu consegui também aplicar ele na parede. Como alternativa para papel de parede. E é dessa mesma forma. Com o relinho eu vou aplicando na própria parede. E vou aplicando o TNT por cima. O que eu sei que o pessoal utiliza muito também é em festa, né? Decoração de festa, né? Em festa. O pessoal utiliza muito aí as estampas que a Mevi tem. Tem a linha da Disney também. Isso. Olha que eu vou tirar só um pouco do excesso. Com a tesoura. E não diluir a cola nunca para colar o tecido, o TNT. Nunca diluir essa cola. Senão vai demorar mais para secar. Você viu que ele fez dois lados, depois os outros dois, né? Aí é que eu vou cortar o excesso. Aqui, olha, nessa parte, que foi a primeira parte que eu passei, eu já venho colando aqui em cima, olha. Com o próprio rolinho, eu já grudo ele aqui. E aqui, se eu quiser dobrar, eu também posso dobrar para fazer um acabamento. Só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele passando aqui. E a hora que estiver mais seco, eu recorto com o estilete ou com a tesoura. Olha, eu tenho com o rolinho mesmo aqui em cima. E aqui em cima eu faço a mesma coisa. Eu vou aplicar. Se quiser recortar, não tem problema. Aqui embaixo também não aparece muito, né, Fabiana? Não, não aparece. Mas é sempre bom ter um acabamento bem... É, o acabamento vai ficar melhor se a gente dobrar. Para todos que estão acompanhando o nosso programa, é o Fabiano Oliveira mostrando detalhes de como você pode aproveitar aí uma caixa de MDF para fazer aí uma caixa organizadora, para colocar os ovos de Páscoa, para colocar depois os presentes, os brinquedos da criançada aí. Enquanto aqui termina de secar, eu queria mostrar como que eu coloco o rodízio. Ah, as rodinhas, né? Isso, olha. Eu uso aqueles rodízios de silicone. E uma coisa que eu faço para facilitar, como a gente usa o parafuso, eu pego a fita banana, a dupla face... Certo. E coloco aqui, tá vendo? Isso aqui vai facilitar. Aqui, no caso, a cola está úmida, ele vai demorar um pouco mais para aderir. Mas vai funcionar do mesmo jeito. É bom fazer uma medida onde vai colocar, que você já ouve ou não sabe, né? Mas é bom fazer um risquinho? Ó. É, pode aí... Você mede, mais ou menos. Geralmente, eu faço em casa, eu faço com o dedo, né? Eu vou medindo dois dedos, dois dedos. E eu uso sempre parafusinho pequeno também. Eu vou colocar esse daqui, olha, só para o pessoal em casa ver. É um parafuso pequeno. Aqui eu vou usar essa parafusadeira elétrica, mas o MDF, ele é bem prático de colocar o parafuso. Não precisa nem de força. Aí, ó. É como eu quero colocar as quatro rodinhas aqui para ele, para você ver que ele fica um pézinho. Olha aí, que legal, né? Isso mostra que todos conseguem fazer, não tem... não precisa de força nem nada. É simples, né, Fabiano? Não, não precisa. Se tivesse uma tampa, virava um puff mesmo, né? Viraria um puff. O Fabiano já mostrou aqui essa aula no lar em reforma, né, do puff? Sim, a gente já fez o baú também. Pois eu vou passar o telefone do Fabiano, né, quem quiser fazer as aulas com ele, os cursos. Ele estava me contando que está com o canal no YouTube, que ele está colocando sempre dicas aí de decoração também. Mas eu vou passar o endereço para você, que quer deixar a casa bonita também, com sugestões aí. O Fabiano Oliveira aí, e trazendo essa caixa para Páscoa aí. Você come muito chocolate na Páscoa, Fabiano? Como é que é? Um pouquinho, hein? É? É, eu gosto bastante de chocolate. Eu gosto de chocolate amargo. Amargo? Gosto de chocolate amargo. Bom, então se tivesse uma caixa aqui, não ia ter uns problemas, porque eu gosto de chocolate branco. A equipe gosta do leite, aqui... Marquinhos já está tirando o pedido, falando isso? Dos ovos de Páscoa. Aí coloca na outra foto. Isso. Eu estou colocando só dois aqui, mas é importante colocar os quatro em cada rodízio. Machou, aí. Isso. Aqui, é claro, tem que esperar secar. Aqui também. E aí, Doutor, uma coisa que eu fiz, que eu gostei naquele ali, foi usar o glitter. Cologin glitter, né? Isso, porque eu vou impermeabilizar essa peça, vai ficar mais fácil na hora da limpeza, e vai dar um charme. Ele vai fazer a função do verniz também? Isso. Tá. Olha. Ele fica bem mais bonito. Além de impermeabilizar, ele vai dar um brilho bem legal. E aí, eu posso colocar por dentro também, pra ficar brilhando. Fabiano reaproveitou bem essa caixa aí. Organizadora, ele chamou, né? Isso. E aqui, a hora que estiver bem sequinho, Doutor, é só vir com a tesoura e cortar bem rente. Ou com estilete, tá vendo? Até com a lixa mesmo, dá, né? Ou a lixa de unha. Ele dá esse acabamento aqui, ó. Isso. Fica bem... Com a lixa de unha mesmo, fazendo, no caso aqui, olha. Eu vou fazer assim, em uma única direção, não vou fazer assim. Vai ser em uma única direção, vou lixando devagarzinho, ele vai sair essa faixa inteira. Vamos pra sugestão de decoração, Fabiano. Como é que você encapou? É tela mesmo de pintura? É uma telinha. Ó. No caso dessa daqui, eu usei o grampeador. Mas nada me impediria também de fazer com a mesma técnica. Eu poderia passar a cola, dobrar, e aí eu posso fazer uma tela maior, uma tela menor. Entendeu? Tem uma tela que eu tenho em casa que não tá legal, ou que a criançada furou, pôs o dedo, sujou, porque infelizmente a criançada de hoje, eles estão terríveis, né? Exatamente. Mas ele furou, estragou uma tela que você tem lá, uma moldura, eu venho por cima da moldura e passo o meu TNT. Isso. Cola, passo o TNT, daí se quiser também pode impermeabilizar com a cola branca, não tem problema nenhum. Ah, se impermeabiliza com a cola branca, no caso. Isso. Passo por cima do TNT. Isso. A cola pura. A cola pura mesmo. Isso. A gente passa e... Me conta como é que tá o seu canal no YouTube, vamos falar já do seu canal. Como é que está, Fabiano? Isso. A gente começou tem pouco tempo, mas tá bem legal, doutor. E lá a gente mostra dica de decoração também, artesanato. É bem focado nessa... na minha área mesmo. É o youtube.com barra Fabiano Oliveira, né? Fabiano Oliveira, pra você que quiser conhecer o canal dele no YouTube. O telefone que é o 0, operadora 11, 991-44-3876. 0, operadora 11, 991-44-3876. Tem curso também? Você tá dando aula? Tem ateliê? Tem ateliê, é só me ligar. A gente começa com os cursos agora, no mês que vem. E aí é só me ligar e entrar em contato. Aí o Fabiano Oliveira, você quando for fazer a aula com ele, né? Você leve aí um ovo de Páscoa amargo, que é o que ele mais gosta aí, pra essa Páscoa aqui. Eu quero aproveitar nosso último minutinho e lembrar você que tá acompanhando o nosso programa, tem muita gente assistindo, que tá passando por um momento difícil, tem muita gente triste em casa, passando até um momento de depressão. E eu sempre comento aqui no nosso programa, faça o seu artesanato, seja ele uma peça decorativa, seja ele um tricô, um crochê, uma pintura, que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor e, por que não, vai até esquecer um pouco os problemas do dia a dia. E a gente se sentir bem, a gente se sentir feliz, com vontade, com ânimo de fazer as coisas do dia a dia, não tem preço. Então você que tá assistindo o nosso programa, saiba que de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, nós sempre estaremos aqui na TV Gazeta, trazendo dicas e sugestões pra vocês, com muito artesanato, pra se sentirem melhor e, por que não, até esquecerem os problemas do dia a dia. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã tem mais ateliê. Estamos começando a semana com mais novidades. O dia só começa depois do ateliê, né? Então, um ótimo dia pra vocês. Beijos e até amanhã.